Pra começar falando de mercado da bola, eu vou falar de um jogo que eu costumo jogar com meus pais, enfim, aqui em família Que pelo menos no Rio de Janeiro a gente chama de buraco, né? Acho que nacionalmente é conhecido como buraco E quando você joga buraco em dupla, você tem algumas alternativas pra desenvolver ali sua estratégia Ou você vai comprando da mesa e você não tem garantia de absolutamente nada Ou você vai esperando o jogo rodar e a carta que vier no lixo ali você compra e faz o seu jogo Ou seja, você se vira com o que você tem, mas você também não tem garantia de absolutamente nada A mesa pode te dar uma carta muito melhor E eu acho que dá pra entender a analogia, né? Hoje o Atlético é o jogador de buraco que fica comprando da mesa e se virando com o que tem Óbvio, uma carta ou outra ele repõe ali, quando ele tem que baixar um jogo ele repõe Nada muito complexo, mas são jogadores que chegam ali com certo potencial Só que acho que dessa vez tá na hora de ir lá na mesa e comprar algumas cartas, cara Eu acho que tá precisando, assim Eu já fiz um vídeo falando sobre isso ao longo da semana E eu tava ouvindo a coletiva do Paulo Turra reforçando esse desejo do Atlético Contratar mais jogadores e resolvi falar aqui, né? Porque eu acho que a estratégia do Atlético de manter a base da temporada passada Ela é uma estratégia muito boa E eu acho que, querendo ou não, é uma estratégia que vem dando certo É uma estratégia que vem dando um retorno Mas de alguma maneira, eu acho que a gente tá recebendo alguns recados do campo Mesmo sendo muito cedo ainda na temporada Mesmo tendo quase que um mês de temporada apenas Eu sinto que esses recados precisam ser atendidos Senão a situação vai ficar um pouco complicada Eu sei que muita gente, quando fala em reforço, já pensa na defesa Porque talvez seja o setor ainda mais frágil do Atlético, sabe? E até parabenizando o Léo Link, que em dois jogos só tomou um gol É até uma média muito boa, pelo que o Atlético vem sofrendo Tem muita gente que acha que a gente precisa de mais um zagueiro Tem muita gente que acha que a gente precisa de um lateral esquerdo Mas a minha visão de necessidade mesmo é do meio de ir pra frente Eu fiz um vídeo falando essa semana, né? De volante, meia e ponta E assim, eu acho que essa necessidade do Atlético contratar Vai muito de situações que o elenco atual não conseguiu dar respostas Por exemplo, hoje eu acho que o Atlético precisa de um camisa 5 Você tem ali uma dupla muito boa Com o Eric e o Fernandinho O Fernandinho em alguns momentos pode ser esse camisa 5 O Eric em outros momentos pode ser esse camisa 5 Sabe? Então você tem ali uma dupla que se completa Você tem uma dupla que é muito competitiva O Eric fazendo mais o trabalho sujo O Fernandinho sendo esse cara mais classudo Mas sem os dois Ou sem um dos dois Você vai ter que jogar com o Gumoura Porque beleza, o Eric não jogou e tu bota o Cittadini O Fernandinho não jogou, tu pode botar o Alex Santana Tu pode ir encaixando Mas por exemplo, no jogo contra o Cascavel O exemplo foi claro, já não tinha o Fernandinho Suspenso, o Eric se machucou ao longo do jogo Entrou o Gumoura Óbvio que se tinha uma expectativa do Gumoura Ser um bom, um reserva do Eric Eu acho que em algum momento tinha uma expectativa até do Gumoura Ser uma peça titular da equipe Só que cara, assim O Gumoura ele não se justificou Desse um ano que o Gumoura tá no Atlético Óbvio que tiveram momentos bons Óbvio que tiveram momentos ali que a gente falou Pô, esse cara ele vai Ser o dono desse meio campo Porque marca bem, pressiona bem, enfim Só que o Gumoura ele virou um jogador muito pouco fértil Nasce muita pouca coisa do Gumoura E também não é um cara que desarma tanto Então você entende como existia uma solução no elenco Só que esse cara ele não deu conta É o que a gente fala do campo conversar com a gente É o que a gente fala do campo ser esse Esse parceiro nosso Porque na teoria, na cabeça da diretoria Pode ter, ah não O Gumoura é um cara que pode ali suprir essa necessidade Mas o campo tá mostrando que o Gumoura não pode vir a ser esse cara Sabe? Então o Atlético precisar de um volante Pra ser um reserva Eu acho que é a coisa mais natural do mundo É uma posição Que o clube precisa hoje É uma posição que o elenco precisa hoje Sabe? Então dá pra sentir ali que A gente precisa ter os olhos bem abertos Em relação a essa posição de primeiro volante Óbvio que Em outra situação Talvez a gente até optasse por alguém da base Mas Acho que o Atlético ele pode fazer esse tipo de investimento E assim Não é aquilo de você não descarta jogador Que eu já falei durante muito tempo Mas o Hugo ele tá muito tempo não dando resposta Sabe? Ele tá muito tempo sendo um jogador Pouco produtivo Então acho que De certa forma Passa um pouco também essa questão da paciência Aí a gente vai pro meio O meio que ano passado A gente jogava com dois pontas Aí vai ser Tchê Vitor Bueno Marlos e Teranje Era uma posição querendo ou não Ali bem protegida Só que você perde o Marlos Mais uma peça do seu elenco Que não dá resposta a mais de nada O Marlos ele chega no Atlético Pra ser um jogador que desequilibra Pra ser um jogador que É um diferencial ali pra equipe E o Marlos não consegue ajudar o Atlético O Marlos não consegue fazer a dupla com Teranje Então ele acaba deixando uma lacuna no elenco E aí vem o Vitor Bueno Que assume essa posição Tá jogando muito bem Mas ele já não é mais uma opção no banco Então o Atlético que sonha jogar com dois meias Os dois meias do elenco atual São titulares Perder um dos dois Vai botar o Christian Vai botar o Cittadini Beleza São jogadores ali Que podem se aproximar mais da área E tudo mais Mas não é Não tem as mesmas características A gente precisa de um meia Pra assim Dar uma folga ali pra Teranje A gente precisa de um meia Pra dar uma folga A Vitor Bueno Eles não vão poder jogar Todos os jogos possíveis Então acho que é mais uma opção Que surge Porque o jogador Que era pra dar conta Não deu Imagina Se o Hugo Moura e o Marlos Tivessem bem pra cacete Tava suave E pra terminar O lado do campo Acho que a gente pode falar Do Vitinho Que eu acho que é mais uma posição Que eu acho que a gente precisa bastante E a volta do Vitinho Ela foi muito comemorada Não adianta a gente chegar aqui E falar Ah não Não esperava isso do Vitinho E pá Cara Acho que no final das contas Todo mundo esperava O positivo do Vitinho Sabe E E assim A expectativa que eu tinha Em relação ao Vitinho Ela não se confirmou Óbvio Foi um jogador importante Em vários momentos Mas Não foi aquele cara decisivo E muito menos Um cara Assim Que entrasse na rotação Da equipe em 2023 Tanto que deixou o Atlético Infelizmente se machucou Melhores pro Vitinho Mas se a gente tivesse O Vitinho bem também Seria mais um jogador Que a gente não precisaria Nem olhar Que a gente não precisaria Nem dar muita atenção Pô A gente tem Vitinho Coelho de Canóbio Além de Marlos Vitor Bueno Terence A gente tá muito bem Ali de jogadores da posição Então assim Não foi que o Atlético Montou um elenco Com lacunas O Atlético Ele montou um elenco completo O Atlético Montou um elenco muito bom Só que as lacunas Foram aparecendo E hoje Eu acho muito certo O Paulo Turra Cobrar reforços Porque querendo ou não É a cara dele que tá ali É o trabalho dele que tá ali E Dá pra entender Que em algum momento Ele sente que vai ser Sentir falta de alguma Dessas peças E pode sentir falta de atacantes Pode sentir falta de zagueiro Pode sentir falta de um lateral Eu acho que o treinador Ele também tem esse peso De Não deixar A busca por reforços Ser algo só da torcida Porque a torcida É uma eterna insatisfeita Isso nem é uma crítica Mas é um perfil assim Do torcedor no futebol brasileiro Então quando você tem ali Cobrança por reforço Cobrança por reforço Perde a validade Mas quando é o seu treinador Cobrando reforços Você sente que Você realmente precisa olhar Pro mercado E hoje o Atlético Realmente precisa olhar Pro mercado Acho que é uma necessidade Que o clube tem Dessas posições E de outras Chegar nas principais competições Com o grupo mais qualificado Ia ser O mínimo Podemos dizer assim